E foi aprovada na Câmara dos Deputados medida que modifica as regras de acesso aos benefícios trabalhistas como o seguro-desemprego e o abono salarial. Ao vivo, a repórter Isabela Azevedo tem os detalhes. Boa noite, Isabela. O que representam essas mudanças? Olá, Aline. Boa noite a você. Boa noite a todos. Essas mudanças servem para promover o reequilíbrio fiscal e manter os programas sociais do governo sem prejudicar os trabalhadores. A votação terminou agora há pouco. Foram apresentados alguns projetos para alterar a proposta original e esses projetos foram todos rejeitados. Isso aconteceu agora há pouco lá na Câmara dos Deputados. E ontem foi aprovado o texto base da proposta, que é o mesmo texto que foi aprovado na comissão especial que analisa o tema no Congresso. Agora vai para a apreciação dos senadores. Então vamos conferir o que vai lá para a apreciação dos senadores, Aline. Em relação ao seguro-desemprego, a proposta prevê que para o primeiro pedido, o cidadão precisará comprovar que estava empregado em pelo menos 12 meses nos 18 meses anteriores à data da demissão. No segundo pedido, é preciso provar o recebimento de nove salários nos 12 meses anteriores à dispensa. E a partir da terceira solicitação, a regra continua a mesma da norma atual, comprovar ter trabalhado com carteira assinada nos seis meses anteriores à demissão. Já o abono salarial será pago ao empregado que comprovar vínculo formal de no mínimo 90 dias no ano anterior ao do pagamento. Além disso, o benefício passa a ser proporcional, da mesma forma que é o 13º salário. Para o seguro-defeso, o texto exige a comprovação de um ano de exercício da atividade de pescador. Bom, Aline, e o governo se manifestou hoje pela manhã sobre a votação de ontem do texto base. O ministro Joaquim Levi, ministro da Fazenda, disse que foi uma vitória para toda a sociedade. Ele falou com a imprensa depois de um evento no Tribunal de Contas da União, um evento sobre o aniversário da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele disse que a aprovação dessa medida e de outras propostas que também estão na fila para serem aprovadas são essenciais para a retomada do crescimento. É a vitória de toda a sociedade, porque essa medida trabalha alguns pontos do próprio mercado de trabalho e as outras medidas têm um efeito positivo sobre o equilíbrio fiscal. Então, acho que as votações transcorrerão com tranquilidade, com aperfeiçoamento do Congresso onde necessário e vamos alcançar os objetivos para a gente poder começar essa agenda além do ajuste. Olha, além dessa proposta que foi para o Senado Federal, uma outra proposta agora sobre direitos previdenciários também está em análise lá na Câmara dos Deputados. Ela que trata sobre assuntos como pensão por morte e auxílio-doença. Aline? Perfeito, Isabela Azevedo. Muito obrigada pelas informações ao vivo.